Estela, no colo? Tira a água que eu não autorizei. A água pra eles é quando eu autorizo com o copo d'água. O senhor não está aqui pra servir água pras pessoas. O senhor está aqui como advogado. O copo de convida não é autorizado. O senhor não é servir água aqui. Agora servir o senhor deixa pro pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Eu faço o serviço que eu quiser. Não, o senhor não faz o serviço que eu quiser. O senhor não quiser que eu não sirva ela, que inclusive está num momento de militar, está quase jogando, por isso que eu ofereci a água pra ela? Sim, o senhor tem que requerer pra mim. O senhor tem que requerer pra mim, tá? O que eu vou fazer? Se eu vou fazer o trabalho de advogado, se eu vou fazer o trabalho de serviçal, se eu vou no colchão da água, não se tem que... Não, o senhor está completamente enganado. Aqui dentro o senhor só faz serviço de advogado. Do contrário, o senhor é retirado daqui pela presidência. Entendeu? Por favor, os dois policiais. Retira esse advogado daqui. Tá? Não, não, pode tirar os dois, é a ordem judicial. Retira os dois daqui agora. Retira os dois daqui. Pode, por favor, apoiar pra eles aí. Retira daqui agora. Retira daqui agora. Valeu? Isso é pra aprender a respeitar a ordem judicial aqui. Não, não, o senhor é que eu não estou aqui advogando. Ele acha que pode fazer o que ele quiser. Retira daqui agora. Então, retira. Retira daqui agora. Você está vendo? Isso é pra aprender a respeitar a ordem judicial. Você vai perder o respeito, eu estou aqui advogando. Retira daqui. Não, não, estou com medo. Isso é pra se aprender que aqui existe juiz. Quem decide aqui, as coisas são juízes. O advogado faz o papel do advogado. O Ministério Público faz o papel do Ministério Público. Aí o juiz conduz.